Olá, tudo bem? É, basicamente, um filme passar na Rede Grubo, na tela quente, um filme brasileiro, só no sertão, um filme brasileiro, que passa na Rede Grubo, na tela quente, após o povo de Itajuba, Mirim, fazer protestos, alegando que o prefeito Batista está envolvido em uma extração ilegal de ouro, ou mesmo decide abafar o caso e viajar para relaxar no Peru, com o caos da fuga, acabam esquecendo a jovem perspicaz Mel, que se vê sozinha e acaba desfrutando de uma inesperada liberdade e depara-se com o bando do bode Caolho, tentando invadir sua casa determinada a proteger os segredos valiosos de seu avô. Ela engana os fazendo eles fugirem dali. Enquanto isso, a família de Mel percebe a furada que entrou só ao chegar ao destino e vê que tudo era astimanha de Batista, ao perceber que esqueceram a pequena Ellen. A mãe dela luta para retornar a tempo, Mel, sem poder contar com ninguém. Mel, sem poder contar com ninguém, decide enfrentar o bando e proteger a casa e o segredo de seu avô. Em um confronto tenso, repreto, de reviravotas, segredos são revelados e alianças são testadas, determinada a desenhar o mistério do cofre Mel, se depara com a verdade sob sua família e o tesouro guardado. São do Sertão, um filme brasileiro que eu passo na tela quente em 2024. Até a próxima, que é o canal da Notícia de Filmes, informações e tchau. Até a próxima.